Bom, pessoal, e o assunto agora são as imagens da agressão a morais lá no aeroporto de Roma, mas antes nós vamos aos comentários, lembrando que hoje, dia 4 de setembro de 2023, né? Vamos lá, matéria, 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 deixa eu ver aqui o que o pessoal... Alex, meu amigo Alex Rocha, um abraço, comentou aqui, toda hora surge uma nova narrativa pra ferrar com Bolsonaro, comentou ele aqui no vídeo, virou palhaçada, surge nova investigação contra Bolsonaro e o motivo é absurdo. Não, gente, bota absurdo nisso, né? Que agora querem achar um crime envolvendo a intérprete de Libras, é falta do que fazer. Bom, olha só o título da matéria, valeu, Alex? Cadê minha matéria? A matéria tá aqui. Fontes na PF comentam sobre o conteúdo encontrado nas imagens de morais na Itália. Bom, gente, as imagens ainda não foram reveladas ao público. Não sei se vão ser reveladas. O advogado, né, da família, lá pediu acesso ao conteúdo integral das imagens, porque elas já estão no Brasil. Eu trouxe pra você essa semana, né, já. que a Itália já havia enviado, acho que foi sábado, né? A Itália já havia, na sexta-feira, enviado as imagens, tava só aguardando chegar. Chegaram, a PF já assistiu e, segundo a PF, segundo a PF, né, parece que as imagens confirmam a versão de Alexandre de Moraes. Só que elas não foram ainda advogadas, ainda não foram liberadas. O que a gente aguarda é, né, talvez essas imagens venham ao público por conta do advogado. O advogado fez um pedido pra ter acesso ali às imagens na integralidade, né? E, enfim, aí a gente acha que pode ser que venha a ser divulgada ao público se essas imagens forem passadas aí pra os advogados. Até agora não tivemos nenhum vazamento pra CNN, né, que geralmente é a CNN quem estranhamente recebe esses vazamentos. A goteirinha cai sempre na pingueira da CNN. Mas, enfim, e, bom, como eu disse agora, né, parece que corroboram. Como eu disse, parece. Ainda tá uma coisa assim, meio, tipo, parece, porque até agora não saiu. As imagens não sabem. Mas, segundo fontes de dentro da PF, né, o que Moraes disse parece que é lei. Continua sendo lei. O que aconteceu. Bom, vamos pra matéria pra gente entender melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe. Na descrição tem chave Pix, tem o nosso e-mail aqui como Pix, tá aqui na descrição. Dá um pulinho aqui, a gente colabora com o canal, dá uma força. A gente precisa muito do seu apoio. As nossas lives todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, com aquele grande diferencial. É você aí do outro lado quem faz a live junto comigo. É o seu comentário que a gente debate. Na verdade, aqui nem comenta, né, é um bate-papo legal. No final da descrição, links para as redes sociais, Twitter, Trends, Instagram, né, para você seguir, a gente não perder absolutamente nada. As imagens entregues nesta segunda-feira 4 ao Ministério da Justiça sobre a confusão, agressão e hostilização denunciadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, corroboram a versão do magistrado, dizem fontes da Polícia Federal que tiveram acesso às gravações. As imagens foram entregues hoje, conforme afirmou a CNN, o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho. As gravações são do Aeroporto Internacional de Roma, na Itália, onde teria acontecido o caso relatado. Com as imagens em posse do Ministério da Justiça, elas são enviadas ao Supremo Tribunal Federal, STF, e à Polícia Federal, PF, que avançará nas investigações. Para a PF, o circuito de segurança do local é fundamental para o avançar do inquérito. O advogado, Ralf Tortman, que representa os três suspeitos de agressão, pediu ao STF e a PF em uma petição o fornecimento de cópia integral das imagens provenientes da cooperação internacional com a República Italiana, imediatamente após o recebimento. Relembre o caso. Vamos lá, né? Há dois meses, o ministro Alexandre de Moraes relatou ter sido agredido por um aeroporto internacional de Roma. A Polícia Federal abriu o inquérito e aguardava desde então as imagens do aeroporto para continuar com as investigações. Eu só acho estranho porque o crime aconteceu lá e é investigado aqui. Não sei se isso pode, mas tudo bem. A solicitação foi feita pelo Departamento de Cooperação Jurídica Internacional BRC do Ministério da Justiça Brasileira, às autoridades italianas. Os dirigentes, então, antes de enviar, pediram parecer do Ministério Público italiano. O órgão foi favorável ao envio e repassou o caso para a Justiça Italiana definir o envio. Em entrevista à CNN, o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, disse que a demora de um mês para a Itália enviar as imagens ao Brasil foi normal e que estava seguindo o protocolo. Ele relembrou que o país está em férias de verão com poucos profissionais nos tribunais, trabalhando uma espécie de recesso judiciário. Bom, está aí a matéria. Agora, é engraçado, o estranho é que ele fala assim, é normal, mas o Brasil tem um acordo com a Itália que dispensa essa questão, que foi estranho, gente, foi a parte estranha, e foi pedirem autorização para o magistrado, o magistrado empurrou para o Ministério Público, quando, na verdade, não precisaria disso por conta de um acordo que existe entre Brasil e Itália. Bom, vamos para os comentários, para a gente finalizar. Alex Rocha. Com certeza, Lula está comprando muita mortandela para atrair a esquerda, o sindicato, para prestigiar o 7 de setembro. Vai ser o 7 de setembro do movimento, não do povo. Com medo de passar vergonha, Lula já gastou 150% a mais que Bolsonaro para o 7 de setembro. Você vê que coisa interessante, né? Com medo de passar vergonha... Ah, já foi aqui, já esse aqui. Já li o... Próximo, José Maurício Mendonça. Os melhores cabos eleitorais de Bolsonaro é a esquerda, pior que é, viu? Pois a cada golpe baixo ele se fortalece mais, verdade. Virou palhaçada, surge nova investigação contra Bolsonaro e motivo é absurdo. O motivo agora é a intérprete de Libras, né? Bom, Alex Rocha finalizando aqui com ele. G Dias. Recebeu diversos alertas da BIM e assim mesmo não fez nada e deixou o circo pegar fogo, tá aí? Para colocar a culpa nos patriotas e no Bolsonaro, tá certo? General EGS e acusa G Dias de reter informações que poderiam ter evitado o 8 de janeiro. Tá aí, marcado. Valeu, gente. Fui! Fiquem com Deus.